Olha, nós atendemos o chamado de uma mãe, e quando mãe pede o balanço geral, não hesita em ir atrás e dar uma resposta. Porque só um coração de mãe em desespero é capaz de mover montanhas, não é verdade? Essa mãe é de Porto Vitória. E ela vem com o filho pra Curitiba pra fazer hemodiálise. Lá não tem aquele tratamento por causa do rim, fica na máquina, a máquina vai filtrando sangue. Aqui. Acontece que desde o começo dessa pandemia de coronavírus, a prefeitura da cidade se nega a mandar um carro pra vir buscar ela e o filho aqui. Isso é um direito deles de vir pra cá e voltar. Ofereceu uma pensão pros dois ficarem. Estão aqui há três semanas. E só querem ter um direito único de voltar pra casa. Estar em casa pra uma criança em tratamento é fundamental. Até o hospital já mandou uma carta. Mas a prefeitura se faz de desentendida. E a mãe quer levar o filho pro lar deles. Põe no ar. O Vitor só tem seis anos e já quer ser policial. Mas antes de conquistar esse sonho, ele precisa vencer outra batalha. Ele aguarda um transplante de rim. Desde 40 dias de vida, foi aí que eu descobri que o meu filho já tinha insuficiência renal crônica. Foi através do teste do pezinho com sete dias de vida. Aí, em seguida, a gente já começou a vir toda semana fazer exames pra descobrir o que ele tinha. Só que a conclusão, a gente chegou só em 40 dias de vida. Que foi aí que o diagnóstico comprovou que ele tinha insuficiência renal crônica. E que ele precisava, urgente, entrar num tratamento, né? Pra poder manter o quadro de vida dele ali. Sendo que ele provavelmente já iria precisar de diálise, de hemodiálise. O pequeno chegou a fazer um transplante, mas o órgão foi rejeitado. As viagens para Curitiba passaram a ser constantes. Já que a cidade da família, Porto Vitória, não tem estrutura para esse tipo de tratamento. O problema, segundo a mãe, é que o município não ajudou muito no transporte. Assim que ele transplantou, de ele ser imunossupressor, de ter imunidade baixa, onde eu já havia conversado com o secretário de saúde, contado toda a história. E ele não me deu apoio. Mandou eu procurar o Ministério Público, procurar os meus direitos. Para poder seguir, ver se eu tinha o direito de ter o carro somente para o Vitor. E assim eu fiz. Eu procurei o Ministério Público, eu relatei todo o quadro do Vitor. O Ministério Público entrou em contato com a secretaria, com o município. Mas as ordens não foram acatadas. Ele continuou mandando gente no carro. E até hoje é assim. A situação ficou insustentável com a chegada da pandemia do coronavírus. Elaine chegou com o Vitor para uma sessão de hemodiálise em Curitiba e há três semanas não consegue voltar para casa. Eu cheguei aqui na segunda-feira retrasada. Daí ele já havia entrado em contato e falou que eu iria ficar para cá, para Curitiba, por tempo indeterminado até passar essa pandemia. É a saúde dele, é a vida dele. Ele precisa desse transporte, ele precisa de cuidados. Ele precisa estar na casa dele e vir para o hospital fazer o tratamento tanto como o tratamento, como para ele se sentir bem. Ultimamente, ele não sabe como tem sido a vida do meu filho. Cada lágrima, cada sessão, pedindo para voltar para casa. Eu estou longe de casa, longe dos irmãos. Vocês deixaram muita coisa para trás. A minha vida, a vida do meu filho está toda lá em Porto Vitória. A prefeitura de Porto Vitória ofereceu para a família um transporte coletivo que viria para Curitiba na segunda-feira e voltaria na sexta. Nesse período, Elaine deveria ficar com o filho nesta casa de apoio em Curitiba, em meio a vários outros pacientes. E iria para a hemodiálise três vezes por semana em uma condução que pega pessoas de vários hospitais. Toda essa exposição, em meio a uma pandemia, com o filho, que é o retrato do grupo de risco. Se esse cateter for contaminado, ele não consegue continuar o tratamento. Uma solução paliativa para o problema surgiu de uma amizade de seis anos. A Elaine conheceu a Cassie no Hospital Pequeno Príncipe, enquanto os filhos das duas faziam sessão de hemodiálise. Ela soube da situação da amiga e acolheu a Elaine em sua própria casa. Cassie, conta para a gente como tem sido esses dias de vocês duas juntas. Tem sido difícil, né? É só quem realmente passa por situações parecidas, a gente realmente sabe o que é o coração de uma mãe aflito, né? O filho fez três anos e meio de hemodiálise. E nesse período entre tratamento conservador e diálise peritoneal e várias outras milhares de internações, a gente se conheceu e se abraçamos, né? No meio de tanto medo, tanta dor, tanto sufoco ali dentro do hospital. Então, a nossa amizade veio mesmo de a gente se unir para lutar pela vida deles, porque eles não entendem nada. Encontrei um anjo, a minha amiga Cassie. Ela abriu a porta da casa dela para acolher a mim e o meu filho, para a gente não ficar no meio da aglomeração de outras pessoas, tendo só ela e o filho dela aqui. Eu acabei aceitando, porque já não tinha mais o que fazer também. E queria, nesse momento também, para explicar para o secretário de saúde que eu não estou pedindo nada além do direito do meu filho. Eu só preciso que ele continue, o meu filho continue a vida normal dele, com as viagens, que consiga vir fazer o tratamento digno de saúde que ele precisa. Olha, eu entendo que nós vivemos quase um momento de caos na saúde pública. É compreensível isso. Está acontecendo algo que ninguém nunca imaginou que fosse acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, que é essa história do coronavírus. É a pior crise que nós estamos vivendo. Mas ela é uma a mais. O que já estava sendo feito tem que continuar sendo feito. Cadê o sistema APSUS que faz esse atendimento? Lá na prefeitura. A prefeitura, essa cidade fica mais ou menos 300 quilômetros aqui de Curitiba. Essa criança precisa desse atendimento. E não dá para ficar num lugar onde ela não tem estrutura. Ela tem na casa dela com o atendimento aqui. Vem, faz e volta embora. Tem que ser assim. A lei determina isso. Talvez o governo do Estado possa ajudar, vendo essa situação, entrando em contato lá com a prefeitura, dizendo, ô, vamos se mexer? É obrigação de vocês dar esse atendimento para essa família. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.